Tem relatos de gente mais tradicional de Cáceres, que o Pantanal tem ciclos, que 50 em 50 anos tem uma seca brava, e eu escutei essa semana, então a coisa está se repetindo. Mas está seco, nunca vi isso não, olha isso, o braço do Seputuba está secando, não vai ter água para o pirata ir embora para casa, na hora que fechar a pesca.